Música Conhecendo o Mato Grosso do Sul está na região sudoeste do estado, uma área privilegiada por lindos cenários naturais. Para começar nosso passeio, vamos rodar 180 quilômetros para chegar a um município que tem papel fundamental no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Vamos juntos conhecer um pouco da história de Nioaque, uma das cidades mais antigas do estado. Na entrada da cidade, uma réplica do abelissauro, uma das espécies que possivelmente habitou a região há milhares de anos. A descoberta da presença desses grandes animais foi em 1980. Em 1980, apenas três cidades no país registraram pegadas de dinossauros e Nioaque é uma delas. Carinhosamente chamada como a cidade do Vale dos Dinossauros, o município faz parte do Geoparque de Mato Grosso do Sul. Especialistas e pesquisadores empenham aqui todo o seu conhecimento. Para chegar até as pegadas às margens do rio Nioaque, são alguns quilômetros de caminhada. O cenário descreve a beleza e a importância de se preservar este local. Até agora, já foram identificadas mais de 200 pegadas de diferentes animais. Esta seria do abelissauro. Do total, 27 já foram cientificamente comprovadas. A centenária Nioaque tem hoje 14 mil habitantes e tem como base econômica a pecuária. São mais de 420 mil cabeças de gado. O reflexo da produção no campo está no centro da cidade. Nioaque está entre os municípios de Bonito, Guia Lopes da Laguna e pertinho de Jardim. A localização favorece o despertar da curiosidade de muita gente quando passa por aqui. Curtir horas de lazer também faz parte de quem vive por aqui. As águas do rio Saltinho formam pequenas quedas d'água. É a natureza proporcionando qualidade de vida aos nioaquenses. Nioaque é um município de histórias. A retirada da Laguna, um dos episódios da Guerra da Tríplice Aliança, popularmente conhecida como a Guerra do Paraguai, é relembrada todos os anos pela população. Já são 150 anos deste fato histórico. Fundamental no desenvolvimento social do município, o quartel instalado em Nioaque desde a fundação, todos os anos realiza a encenação da retirada da Laguna. Moradores da cidade se unem aos soldados para encenar o episódio. Homens, mulheres e crianças vivenciam um dos momentos mais dolorosos da história do país. Esta era a estrada usada pelas tropas, a principal via de acesso de Nioaque. Foi aqui, na confluência dos rios Nioaque e Urumbeva, que aconteceu o conflito. Na Praça Central, a história é contada em monumentos. Uma forma de homenagear a bravura dos que lutaram para defender as terras brasileiras durante a retirada da Laguna. Nioaque é a mãe do Estado. Muitas cidades foram desmembradas do município de Nioaque. Nioaque, depois da guerra, em 1870, para cá, ela ditava as regras, a moda. Nioaque é o berço de Mato Grosso do Sul, de toda essa região. Como a Tríplice Aliança, aqui foi um dos combates mais tristes da guerra. É um marco dentro da história do país, como uma região que teve muitos acontecimentos da guerra. Isso daqui é a história viva de um contexto histórico nacional. Nioaque, para você ter uma ideia, a Visconde de Toné, quando ele fez a retirada da Laguna, o livro, Isso é um dos mais vendidos no mundo, um dos livros mais vendidos no mundo. Então, todos conhecem Nioaque pela literatura, pela história. E eu gostaria que todos viessem para conhecer esse berço. Porque Nioaque é um berço. Nioaque é todo o acontecimento histórico do nosso Estado, passou por aqui. Então, a importância de Nioaque é fundamental. Eu sou um sul-mato-grossense, um puro sul-mato-grossense. Eu me considero, a minha família, somos puramente sul-mato-grossense. Se eu não tivesse esse berço, essa formação, esse conhecimento, dentro dessa, em toda essa situação aqui, eu hoje não seria, não trabalharia, não faria o que faço. Nioaque é a minha vida. Nioaque, todo o trabalho que eu faço, todo o trabalho, toda a minha inspiração, todo o meu conhecimento partiu daqui. Então, Nioaque é fantástico. Nioaque, para mim, é vida. É sangue que corre na veia, é 24 horas por segundo. É isso. É a paixão por Nioaque. A rica história aguça o nosso sentimento de curiosidade. E assim seguimos, nos surpreendendo e nos encantando com essa terra tão especial. A próxima parada é em Jardim. Continue com a gente. Até lá. Conhecendo Mato Grosso do Sul, 40 anos. Apoio. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Presente no incentivo ao turismo e à cultura da nossa gente. Oferecimento. Sistema OCB-MS. Cooperar está em nós. Sanessu. Qualidade de vida é o nosso compromisso. Sistema FamaSul. Há 40 anos criando oportunidades, construindo soluções. Sistema Fecomércio MS. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Realização SBT-MS.